Alô Caxias do Maranhão, domingo 1º de maio tem futebol solidário, então mais do que nunca vem aqui no carro de som e troque 3 quilos de alimento não perecível por o ingresso e participe você também, alô Galvão É isso aí Faustão, vamos ter Júlio Maiano, Mauro Galvão, Aldair, Clodoaldo, Edmundo, Marcelinho Carioca, Pedrinho Pegação, grande cantor vamos ter também os craques Valber, Alex Dias, vamos ter também Leandrinho, Kleber Guerreiro, Kleber Guerra vamos ter Marinho, ex-Flamengo e show de humor com Harry Johnson e Pedro Manso e o árbitro será o Margarida Cobra você não pode perder, então faça a sua doação também, 3 quilos de alimento não perecível troque aqui por seu ingresso no carro de som, olha o gol, olha o gol, olha o gol faça também o seu gol, um gol de placa